É bastante frequente na terapia as pessoas se queixarem da dificuldade de fazer escolhas, escolher rotas, caminhos na vida, saber o que é que precisa priorizar, o que é que precisa esperar. Hoje em dia é como se todo mundo quisesse tudo ao mesmo tempo e não quisesse fazer opções. E claro que isso agrava muito a condição das pessoas, porque elas acabam ficando muito ansiosas, porque elas não podem deixar nada para trás, elas têm que levar tudo com elas. E eu acho que isso tudo, esse exercício da escolha, ele já começa quando você é bem pequeno, quando você já permite que o seu filho um pouco maiorzinho já possa dizer que roupa que ele quer vestir, que se ele quer estudar o horário, se ele prefere de manhã ou se ele prefere à tarde. São pequenas decisões que você já pode oferecer para a criança um espaço de participação, já que ele treine essa condição de decidir alguma coisa na vida dele. Eu sempre gosto de dizer assim, que óbvio que você não vai colocar uma criança para tomar uma decisão que é desproporcional à maturidade que ele tem. Um bom exemplo é você levar uma criança para uma loja de brinquedos gigante, cheio de possibilidades, e dizer para ela, escolhe o brinquedo que você quer. Isso é uma tortura, porque a criança não tem ainda competência para fazer uma escolha diante de tantas possibilidades. Então, eu acho que a mãe entra e fala, olha, você tem essas três opções, qual você quer. Então, ela reduz o campo de escolha para a criança poder dar conta de definir qual é a preferência dela. Mas isso tudo é um exercício. Então, a criança começa lá de trás e ela começa também a treinar, que ela pode ficar com um, mas ela tem que deixar duas coisas para trás. Então, os adultos chegam na terapia e com dilemas, assim, que aparentemente parecem simples quando a gente consegue fazê-los, fazer essas decisões, mas, tipo, eu não sei se eu vou para essa direção ou para essa. E eu falo, qual você quer? A pessoa até sabe, ela fala, não, eu prefiro ir por esse caminho. E você, então, não, por que não? Aí, em seguida, ela responde, mas se eu for, eu vou ter que abrir mão dessa outra. E aí, eu pergunto, e por que não? Por que você não pode abrir mão? Ah, mas e se der errado? E se eu fizer a escolha errada? Então, as pessoas querem fazer escolhas com a garantia de que vai dar tudo certo. E isso, se tratando da vida, é impossível, porque sempre viver envolve riscos. Escolhas sempre envolvem riscos. Riscos de dar certo e risco de dar errado. Então, realmente, você precisa ter consciência de que, quando você está definindo alguma coisa, algum caminho, fazendo escolhas, você vai ser responsável, tanto pelo acerto, quanto pelo fracasso que pode acontecer, né? Mas como as pessoas não têm mais essa competência de lidar com a frustração, com o escorregão, com o erro, elas querem as garantias. Então, elas não escolhem. Isso me lembra uma palavra que parece muito importante aí, Marta, que é coragem. É, se a gente for pensar assim, a coragem ou a questão da agressividade, né? Que, no final, elas têm uma relação íntima, né? Porque você tem que ter coragem de fazer uma rota, de ir em uma direção. Você não pode ir em todas ao mesmo tempo. Chega um momento que você tem uma via principal e com muitas possibilidades para você se dirigir e você tem que definir uma. Você não pode ter todas. Então, a agressividade, ela te dá um pouco essa competência para você se mover em direção ao que você quer, né? E sem ficar paralisado pelo medo. Porque a agressividade te move para a ação e o medo, muitas vezes, é o que faz a gente ficar paralisado, e fala assim, não, eu tenho medo de errar, então eu não vou. Então, eu olho o plano A, o plano B, o plano C, eu olho todos eles e eu vou ficar exatamente aqui no meio. Eu não vou em nenhum deles porque aí eu evito o erro. Mas eu também evito o acerto e fico aqui, nesse lugar que não muda nada. Então, hoje em dia, isso aí é comum. Você encontrar jovens que não sabem como seguir. Que tinham uma escola que preparou para o futuro, mas... Qual o futuro era esse? Você passando o vestibular e o plano C, não? E que futuro é esse? O que é o valor, né? O que é o valor para você, hoje em dia, tomar uma rota? Às vezes, eu conversando com jovens e perguntando o que te move, né? O que te move nas suas escolhas? Porque, na verdade, eu acho que o primeiro sinalizador interno para a gente de escolha são os sentimentos. É você perceber o que que brilha o olho, o que que te mobiliza mais, que resposta interna te direciona e te conta que aquele caminho é o melhor. E isso vai acontecer. Se você tiver uma boa escuta interna do seu corpo, você vai saber disso. Mas a questão é que outros interesses entram na frente disso, né? Por exemplo, vai fazer uma escolha profissional. Quanto ganha? Hoje em dia, você conversa com jovem, ele fala assim, eu pergunto, com o que você vai trabalhar? Ah, com o que der dinheiro. Eu falo assim, sim, mas como é isso? Eu falo assim, é, eu vou e escolho a profissão do mercado que está mais promissora em termos de renda, né? Eu falo, mas e a questão do seu desejo, do seu talento? Ah, esse é o de menos. Eu quero ter dinheiro. E aí vem uma dualidade entre a busca pela segurança ou pela liberdade? É, você entra num conflito muito grande entre o que você realmente deseja e o que, dentro de um mercado, de uma cultura, né? Vai te oferecer maiores chances de sobrevivência. O que eu costumo questionar, porque pra mim você sempre vai ser melhor naquilo que você é bom e sabe fazer melhor e tem talento e perfil praquilo. Então não adianta você ser, sei lá, um engenheiro medíocre, porque a engenharia vai dar dinheiro pra você, se você não tem talento nenhum pra ser engenheiro. Mas você vai insistir, porque talvez tenha um status, tenha uma possibilidade, ou a família tenha um negócio onde você vai se encaixar, porque o pai já tem uma empresa, aí você vai pra lá pra poder, né, exercitar, trabalhar naquele lugar pra já ganhar dinheiro. Então, assim, você abandona totalmente seus sonhos e vai atrás de alguma coisa que te dê segurança, supostamente. Então, assim, escolher, trocando em miúdos, é sentir, ver a direção, ter um mínimo de agressividade pra seguir em frente, ter um foco, né, e alcançar o que você quer. Garantias não existem, né, existe é você ser adulto e bancar as consequências, tanto pro ônus, quanto pro bônus, né, não tem outro caminho que não seja esse.